Bom, então vamos revelar o porquê que esse hashtag TBT tá com cara de Dia das Crianças em pleno feriado de Copos Cristo. Boa tarde, amiga Mari. Boa tarde, amiga Tati. Boa tarde pra toda a nossa audiência. Olha, em casa, assim, a gente vai tendo ideias quando a gente vai fazendo alguma coisa, né? No chuveiro, principalmente. Principalmente. Em casa, assim, não sei, lembrei. Na verdade, assim, como anda sempre, pra quem não conhece a amiga Bia, aqui no grupo anda sempre eu, amiga Tati e amiga Bia. Aí me veio meninas superpoderosas na cabeça. Aí eu falei, gente, a gente pode lembrar uns desenhos aí. Então, fiz questão de trazer esses desenhos pra galera que tá em casa, né? Pro pessoal que tá acompanhando a gente. Meus adolescentes, tem uns que ainda passam na TV. Eu queria te contar, tem desenho aqui que eu acho que nem é exibido mais, mas tem alguns que dá pra achar. Mas tem alguns que ainda... Isso, ainda passa. Mas também, na dúvida, corre pro YouTube. Tá tudo no YouTube. Verdade, amiga, é verdade. No Santo Pai Google. Deixa eu pegar minha cola aqui, porque meu celular já... Pois não. E eu vou, à medida que você for falando cada um desses desenhos, dando meu espitaco. Se eu assistia, se eu gostava. Não, eu também. Então tá bom, então vamos lá. Vamos começar aqui, então, por Três Espiãs Demais. Amava. Amava também. Inclusive, eu era a Clover. Ah, é maravilhosa. Olha só, gente. Três Espiãs Demais é um desenho que mostra a cada episódio, amiga, a missão que elas tinham, né? A Sam, a Alex e a Clover. Elas eram estudantes e elas possuíam uma vida secreta. E sempre agia aí como agentes, né? Muito legal. De desvendar mesmo. Muito legal. Elas estavam no shopping, entre amigas, de repente, pá, eram... Elas desapareciam porque ia resolver alguma missão. Eu amava. Eu amava também. Eu amava a inteligência da Sam, mas eu me identificava muito com a Clover, que ela é toda estabanada. Não, e é um desenho assim, que não é tão criancinha, né? Não, é pra mocinha. Eu adorava. Puberdade ali na adolescência. Que mais? Bom, o próximo eu trouxe aqui um que eu tinha medo, que é Coragem Cão Covarde. E aí? Assistia. Adorava, mas eu tinha... Eu não assistia. Você é corajosa. Eu não assistia. Eu assistia com o meu irmão. Não assistia. Pra quem não sabe, Coragem aí era um cão medroso que foi resgatado por Muriel e Estácio e passou a viver com eles na fazenda. E daí ele ficava... Bem mal assombrado. Bem mal assombrado. Ele ficava protegendo, né? Entre aspas, os dois de fantasmas, monstros, bichos. Não, inclusive você me fez lembrar que tem um filme do Scooby-Doo em que ele faz participação. O Coragem, a Muriel e o Estácio, né? Os três fazem participação nesse filme do Scooby-Doo. E é um filme novo. Acho que eu assisti ano passado. E aí, em meio ali, algumas cenas, me dava um medinho. Aquele medinho de infância, aquele medinho de menina. Eu, gente, se fosse a Tati de 15 anos atrás, não sei se ia assistir. Não, e o Coragem, quando ele ficava bravo, não sei, ele ficava assustador. Aqueles dentes dele pra... Deus, menino, não assistia não. Eu já mudava de canal, já. Na hora. Terceiro. Esse eu adorava. Terceiro é muito fofo. É Caillou. Eu amava Caillou. É a história de um menino, né? Que ele é filho mais velho dele, da irmã mais nova e dos pais, né? Qual que era a rotina de Caillou, quando ele brincava com a irmãzinha. Deixa eu ver se tem o nome dela aqui. É um desenho bem infantil mesmo. A Rosie. A Rosie. Isso. É um desenho bem infantil. Bem infantil. Que mostra realmente o universo da criança que tem ali a idade do Caillou, porque o mundo do bebê, da criança daquela faixa etária, é de fato a família, o núcleo familiar. Sim. O mundo é esse. E ele tinha quatro aninhos, né amiga? Tudo isso? Eu achava que ele era menorzinho, eu achava que ele tinha uns dois, três. Quatro aninhos ele tinha. Era muito fofinho. Muito fofo. Eu, Marmanjona, assisti. Inclusive era exibido aqui pela nossa emissora, pela TV Cultura. Sim, e a gente, e eu gosto muito também, porque assim, você também deve, você é mais velha do seu irmão ou ele é mais velho? Não, eu sou a mais nova. Ah, então, parece mais você e ele. Eu sou a mais velha lá em casa, mas eu sempre me baseava no Caillou, porque ele sempre cuidava da Rose, né? Protetor. E eu sempre cuidava do meu irmão, então eu sempre pensava assim. Quarto, eu ia falar quinto, mas é o quarto. Quarto, nós temos Baby Looney Tunes. Que são os grandão, miniatura. Miniatura, o Piu Piu, o Frajola, o Tais. E eles tinham uma história assim na casa da vovó, né? Que é bem aquela coisa mesmo de bebê vovó. Era muito engraçado, que a vovó deixava eles pra ir na cozinha, fazer biscoitos, trazia bolo. Ai, muito casa de vó. Muito, muito casa de vó. Eu amava esse desenho exibido até hoje. E vou revelar uma particularidade. Meu maior prazer é acordar no sábado, tomar café da manhã na cama, vendo desenho animado. Desde criança. Não, imagina nesse tempinho. Ah! Você estudava de manhã ou à tarde? Já estudei de manhã, já estudei à tarde. É, estudava de manhã, então não consegui. Era só final de semana mesmo. Eu amava. Ai, eu amava. Bom, dá tempo de mais um? Dá, bora. Bora então de Camundongos Aventureiros. Também era exibido pela nossa TV. Verdade. Não é mais, né? Não. Saiu agora só no YouTube mesmo. Hashtag volta, né? TV Cultura. Nossa, era muito bacana. Era com Emily e Alexander, né? Os dois Camundongos. Eles viviam viajando o mundo e descobrindo aí novos lugares e histórias e desvendando crimes. Eles eram muito espirituosos, animados, parceiros e aventureiros. Muito, né? Muito aventureiros. Vamos para mais um? Dá tempo sim, vamos lá. Ah, então vamos. Vamos então de meninas superpoderosas que é parecido com Três Espiãs Demais, parecido também com você, comigo e com a amiga Bia. E com a amiga Bia. Eu sou a docinho. Eu sou a florzinha? Qual que é? A florzinha é a loira. É a loira, né? Pera aí. Pera. Lindinha é a loira. Lindinha, né? Eu sou a lindinha, então. Só. Toda delicadinha, menininha. Você é a brava. Eu sou a brava. Vocês veem a Tati aqui, mas ela é brava. Eu só tenho a cara de boazinha. Bom, meninas superpoderosas, eu acredito que é um dos desenhos que eu falei no início que passa até hoje, né? Acho que nos finais de semana, eu não sei. Sim, são exibidos em alguns canais fechados também. Sim, aham. E assim, que é muito bacana. Elas foram desenvolvidas em um laboratório, né? E tá sempre disposta aí pra... Salvar o mundo. Salvar o mundo. De todo o perigo. Que mais que você tem? Tenho o Rugrats. Não assistia. Eu tinha medo. Ah, eu não gostava muito. Não gostava da Angélica. E eu achava os bebês muito estranhos. Pra mim tem que ser tipo muito Caillou, assim, sabe? Como era... É igual o Simpson. Você gosta de Simpson? Mais ou menos. Não gosto. Não gosto de Simpson. Não. Quem tá em casa pode me julgar, gente. Porque todo mundo que eu sento, eu pergunto, ah, Simpson, não gosto. Mais ou menos. Não cheira nem fede. Não, não gosto. Prefiro os meninos superpoderosos. Ah, eu também. Pra encerrar... Bom, o Rugrats. E pra encerrar, Pokémon. Amava. Pokémon. Chegava da escola e já ia assistir. E brincava com as minhas amigas, com as minhas Pokébolas imaginárias. Eu não assistia muito, mas eu gostava só do Pikachu. Eu tinha um ursinho muito pequenininho, assim, de pelúcia que eu ganhei. Mas, assim, só. Não era muito de assistir, não. Se tivesse passando, eu assistia, mas se tivesse passando outra coisa que eu sei que eu gostava mais, eu dava de canal. Ia trocar de canal. Olha, a lista aqui é muito grande, porque a gente podia até vir com outros desenhos, né? Não, você falou Scooby-Doo. Eu fiquei pensando. Scooby-Doo. Scooby-Doo é maravilhoso, gente. Amava. Eu amava. Mas deixa, na Semana Dia das Crianças, lá em outubro, a gente resgata esse tema com outros desenhos. Sim. Combinado? Combinadíssimo. Então tá bom.